Se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo Estou feliz, fiel na minha fé, consertei a minha vida com Jesus de Nazaré Estou caminhando e vou lhe falar, Jesus está voltando, você deve caminhar Estou feliz, fiel na minha fé, consertei a minha vida com Jesus de Nazaré Estou caminhando e vou lhe falar, Jesus está voltando e você deve caminhar Ai, ai, o Senhor é minha fé, eu te amo Jesus de Nazaré Ai, ai, o Senhor é minha fé, eu te amo Jesus de Nazaré Estou louvando pra Jesus, que me guia na jornada Me protege noite e dia, e também de madrugada Já sofri decepção, mas eu pude compreender Ser apenas uma prova, do Senhor no meu viver Vai amanhecer no dia, me levanto e vou orar Agradeço a meu Jesus, e saio pra trabalhar No trabalho não dispenso, bom humor e alegria Trato bem os meus irmãos, pra viver em harmonia Ai, 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 o Senhor é minha fé, eu te amo Jesus de Nazaré Ai, ai, o Senhor é minha fé, eu te amo Jesus de Nazaré Estou louvando pra Jesus, que me guia na jornada Me protege noite e dia, e também de madrugada Já sofri decepção, mas eu pude compreender Ser apenas uma prova, do Senhor no meu viver Vai amanhecer no dia, me levanto e vou orar Agradeço a meu Jesus, e saio pra trabalhar No trabalho não dispenso, bom humor e alegria Trato bem os meus irmãos, pra viver em harmonia Ai, ai, o Senhor é minha fé, eu te amo Jesus de Nazaré Ai, 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 o Senhor é minha fé, eu te amo Jesus de Nazaré Ai, ai, o Senhor é minha fé, eu te amo Jesus de Nazaré Ai, 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 ai Música